Juventino nasceu em Campos e filho de músico dos bons. Influenciado por seu pai, aprendeu acordeon. Depois, ele passou o violão e o cavaquinho, integrando o conjunto regional da radiocultura de Campos. Quando ele conheceu Jacob Tancur, o Jacob do Bandolim, trocou o cavaquinho pelo Bandolim, naturalmente, como muitos fizeram. E sua maior alegria foi ter seu choro, cadência, gravado pelo seu mestre Jacob. Num domingo de carnaval, ele entregou a Jacob 28 choros que comportam o LP do mestre. Infelizmente, não houve tempo de ser gravado. Mas, naturalmente, Jacob tocou, não poucas vezes, em suas apresentações pessoais, em teatros, em boates, em espetáculos de televisão. E ele se sente muito orgulho disso. Juventino Maciel está se preparando, então, para participar desta terceira e última eliminatória do segundo Festival Nacional do Choro, o Carinhoso. Como vocês têm reparado bem, muitos compositores vêm do Rio, de diversas cidades do estado do Rio, outros do Rio de Janeiro mesmo. Em meio a jovens, gente que está começando, músicos amadores veteranos, que fazem música há muito tempo. Em meio àqueles profissionais já consagrados pela opinião pública, que cultuam não apenas o choro, mas outros gêneros de música estritamente brasileira. Então, aqui está o Juventino Maciel, acompanhado pelo conjunto Reminiscências, com o choro Sonho de um Bandolim. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.